Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um Passo a Passo Olha gente, gostaram da minha flor? Essa é diferente da outra que eu faço, tá vendo? Essa aqui já é inteira, não tem folhas, não tem pétalas Coloquei duas folhas aqui, tá vendo? Então vou fazer essa flor aqui, você pode colocar como centro de mesa, como um tapete pro seu banheiro Você pode colocar em cima de uma bancada, você pode colocar onde você achar melhor, tá certo? Então vamos aprender a fazer esse tapete aqui Olha só, fiz o molde, aqui tá a metragem desse molde pra quem quiser fazer, tá? Gente, dobrei a folha, juntei quatro folhas de A4, dobrei no meio, tá? E fiz um corte, e deu essa folha Tá bom? Não tem nada mais do que isso não Nós vamos precisar de uma flor Essa flor aqui é comprada, quem não quiser fazer, faz um círculo Com outro círculo menor dentro, tá? Quem não tiver essa flor aqui, não tem problema nenhum Vamos precisar da manta R1 ou R2, tanto faz Aí vocês que sabem Tá bom? Eu vou usar a manta R1, que é a que eu tenho aqui em casa Vou quiltar Conforme quiltei aqui, ó Tá vendo? Tá quiltado aqui A flor, a folha também Aqui, ó Já cortei com o tecido pra fazer duas folhas Vou colocar a manta aqui também pra quiltar Depois que eu quiltei Gente, é só colocar o forro e correr pro abraço Tá bom? Então, vamos lá Aí, Tomor, já coloquei aqui, ó Fiz emenda, tá? Pra aproveitar a manta Essa aqui não tá inteira Tá? Já coloquei, ó Tá? É só você colocar, ó O lado poroso Com o avesso do tecido Colocar o ferro Quanto de 1 até 10 e anda, tá? A cola vai soltar E aderir ao tecido Tá bom? Agora eu vou fazer o quilte Tá? Você pode fazer o quilte reto Chegar aqui, ó Pega a canetinha que apaga Passa aqui, ó De 3 em 3 centímetros Vai fazendo linha Depois você vem com a máquina Com o ponto reto Tá? E passa em cima Você pode fazer tanto Nesse sentido Quanto nesse aqui Ou se preferir Fazer um sentido só Tá? Aqui é a mesma coisa, ó Eu vou Como eu fiz aqui O caminho de bêbado Ó Tá? Caiu um lenço no chão Como eu fiz aqui O caminho de bêbado Então aqui também Vou fazer o caminho de bêbado Tá bom? Bem, turma Já fiz aqui o quilte Ó Vou mostrar pra vocês Ó Tá? Fiz o quilte caminho de bêbado Agora eu vou desenhar Essa flor aqui Tá? Por quê? Porque eu vou precisar Passar um ponto em cima Daqui pra marcar A parte de baixo Tá? Então eu vou botar Uma coisa aqui no meio Vou marcar o meio aqui também Porque eu preciso Desse meio aqui, ó Esse meio aqui é a minha A minha medida Agora vou fazer aqui, ó Em volta E a mesma coisa que eu fizer aqui Eu vou fazer na verde Marcar a folha Tá? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Me seguir nas redes sociais Quem quiser comprar Os meus produtos Ou produtos de outras Artesãs É só acessar aí, ó As minhas páginas aí No Instagram E no Facebook Que vocês vão ver Vários produtos Maravilhosos De artesanatos, tá? Não só os feitos por mim Mas feitos por outras artesãs Se quiser alguma coisa É só deixar um recado aí embaixo Que a gente entra em contato, tá? Ó, marquei aqui também As beiradas aqui Porque eu preciso fazer Um risco no meio, tá? Aqui, ó Vamos marcar aqui o meio O centro Ó Pronto O centro tá marcado E agora, gente Vamos pegar o compasso Quem não tiver compasso, gente Faz um círculo Tá? Pra Pra marcar aqui Até onde Nós vamos subir Essa linha aqui, ó Tá? Aqui, ó Vou pegar aqui Mais ou menos Aqui o meio E vou medir aqui, ó Pra gente subir Mais ou menos aqui, ó O tamanho, tá? Gente, é mais ou menos mesmo Por isso que a gente marca aqui o meio, ó Marquei o meio aqui Então, ó Nós vamos subir Até aqui, ó Onde nós vamos fazer A linha Né? Que é pra subir Esse meio aqui, ó Ó Aí nós vamos passar Aqui uma linha Ó Vamos pegar lá em cima, cá E vamos aqui, ó Do meio Subir aqui Ó Tá? Ó Tá? Até onde nós vamos A outra A gente vai passar direto Aqui, ó Vamos só fazer a linha aqui Porque a gente precisa De uma reta Tá? Ó Nós vamos passar em cima Dessa linha Igual que nós fizemos na outra Tá? Então fizemos até aqui As quatro E até aqui As quatro Que ponto é esse, gente? Esse ponto aqui é um pontinho De zigue-zague Que eu tenho De fazer Casa de botão Né? Então eu passei ele reto Tá vendo? Se não tiver, gente Pode passar o ponto reto Tem problema não É só pra Pra marcar Isso aqui Tá bom? Vamos fazer isso aqui Primeiro Já mostro pra vocês Bem, então, ó Já fiz aqui Tá? Agora, gente Vou colocar Essa flor aqui No meio Tá? Essa aqui, gente Eu errei Porque eu esqueci De colocar a flor Antes de colocar o forro Aí quando eu coloquei Ficou marcado Tá? Mas isso não tem problema nenhum Isso fica pra baixo Então não tem problema nenhum Tá? Então agora eu vou colocar Antes de colocar o forro Porque aí vai ficar certinho Então tem que acertar Que é o meio aqui Com o meio aqui Tá? E vou passar um pontinho Reto aqui E volta aqui Pra segurar aqui Tá? Já fiz aqui O contorno dela Aqui, ó Porque eu vou precisar Desse contorno Pra poder colocar O forro Tá bom? Pra costurar O forro Então vou colocar aqui Passar o pontinho aqui E vamos pro forro Pronto, turma Ó Colocada Tá? Se quiser, gente Corta um pouco Dessa linha Mas não corta muito rente Não, tá? Pra elas não soltarem Depois Tá bom? Pronto, ó Agora eu vou vir com o forro Gente, esse forro aqui É um brim, tá? Eu botei ele na água sanitária E ele desbotou todinho Ficou assim, ó Era um vermelho Ficou um coral Então nós vamos fazer Então nós vamos fazer aqui O seguinte, gente Ó Prender ele aqui Tá? E vamos Costurar ele Em cima aqui, ó Da linha Que a gente fez Deixando uma abertura Pra gente poder Desvirar Tá? Tá certo? Então é só fazer aqui A costura em volta Deixando aqui Uma abertura Pronto, gente Ó Já costurei Tá? Agora, gente Vou fazer o quê? Vou cortar Esse excesso De tecido Turma, deixa Compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações, tá? Ir lá Nas minhas redes sociais Saber da minha loja Minha loja colaborativa Tá bom? Ó Então vamos chegar aqui Cortar aqui, ó Com meio centímetro aqui De distância Vamos ver Aqui é onde Aqui é onde eu deixei Ó A gente dá uma entrada aqui Dá outra entrada aqui Esse pedaço aqui, gente A gente deixa maior Pra facilitar Na hora da gente Costurar Tá? Agora Esse resto aqui A gente bota Com meio centímetro Ó Quem tiver tesoura De picotar, gente Pode cortar Com a tesoura De picotar Que aí não vai Precisar fazer Aquela Aqueles cortezinhos Em volta Agora Quem não tem Tesoura de picotar A minha, ó Já era Quebrou o cabo Sem conto Numa tesoura de picotar Pra ela quebrar o cabo Brincadeira, né? E não consertam Isso não Pelo menos aqui No Rio de Janeiro Aqui não consertam não É lixo Brincadeira, né? Ó Cortei tudo Agora que essas entradas Aqui, gente A gente tem que ir quase Até a linha, tá? Ó Pra quando a gente Desvirar Ficar certinho E aqui a gente tem que Dar esses piques Aqui, ó Porque tudo que é redondo Gente A gente precisa Dar pique Pra ele poder Encaixar Tá? Ó Pronto, gente Fiz todos os piques Por isso que eu falo Quem tivesse tesoura De picotar Não precisaria Fazer esses piques Aí agora Nós vamos desvirar Ó A flor Vamos pro ferro Vamos passar Pra depois Colocarmos A folha A folha É a mesma coisa Que a gente tá fazendo Aqui Nós vamos fazer Na folha Só que a folha A gente vai passar Um viés em volta E não vamos desvirar É diferente A forma de colocar Aqui Gente Isso aqui É o pauzinho Do virador De boneca Tá? Então Quem tiver Esse pauzinho Usa Não use A tesoura Pra fazer Isso aqui Gente Porque a tesoura Vai cortar O tecido Tá? Ó Tá vendo Por que a gente Tem que dar O talho Aqui ó Bem pertinho Pra quando a gente Desvirar Ficar certinho Ó Viu por que a gente Deixa aqui um pouquinho Maior? Pra gente poder Virar aqui Pra dentro Então nós vamos Passar Aqui ó Pra ficar bem Direitinho Aqui ó Tá? Fazer aqui A virada Aqui ó Ó No ferro Tá? E vamos partir Pra folha Pronto gente Ó Já bati aqui A costura Tá? Ó Fechei aqui Vamos reservar Isso aqui Pra gente Fazer agora A folha Vamos ó Desenhar aqui A folha Pronto Desenhei a folha Gente Essa forma aqui É diferente Tá? Nós vamos colocar Viés Então a gente Coloca o forro Embaixo Tá? Essa manta Gente É a R1 Então ela não Tem cola Desse lado Aqui Então eu vou Colocar um pouquinho De cola Temporária Pouquinha coisa Gente Só pra ajudar A gente A fixar O tecido Aqui Ó Pronto Aí ó Tá? Agora vamos fazer A mesma coisa Passar uma linha Em volta Aqui ó E depois cortar Pronto gente Eu passei Agora eu vou vir aqui E fazer a mesma coisa Vou cortar com 50 cm Só que eu não preciso Deixar nenhum espaço Tá? Ó 50 cm? Não gente Com meio centímetro Aqui tá? Ó Aí Agora a gente Vem aqui Com viés Marca ele Aqui ó No meio Gente Esse viés Aqui não tem Bicho de sete cabeças Nem pra colocar Tá? Muito fácil Ó Vamos ver aqui ó Essa parte aqui ó Que tá assim A baladinha pra cima Então a gente Começa a colocar Aqui da parte de baixo Ó Faz uma dobra Ó Começa a colocar Ele daqui Você tá indo pra lá Não tá? Como é que nós Vamos fazer esse cantinho Aqui ó Segura aqui Vem na beiradinha E puxa pra cá Ó Ó Tá? Você tá indo pra lá Segura aqui na beiradinha E puxa pra cá Que você vai fazer O cantinho mitrado Aqui ó Viu? Pronto E agora a gente Continua aqui Até chegar lá embaixo Vamos passar aqui Gente Um pontinho De zigue-zague Quem quiser Passar o ponto reto Não tiver o zigue-zague Pode passar E vamos fazer isso Nas duas folhas Cortamos aqui Um pedacinho maior Pra gente poder fazer Uma dobra aqui ó E finalizar Aqui na parte de baixo Pronto E nossa folhinha Vai tá pronta Tá? Bem então Ó Já fiz aqui as duas Tá? Você pode gente Fazer assim Do jeito que eu fiz Individuais Ou vocês podem fazer Como se fosse Uma só Tá? Não colocam Essas duas aqui Não precisa nem fazer Quatro Você vai fazer Só duas Vem aqui ó Faz de conta Que essa aqui Não existe Ó Tá? Encaixa uma Na outra aqui Ó Quando você for Fazer o pesponto Aqui ó Você já prende Uma na outra Tá? Aqui ó Quando você for Fazer o pesponto Aqui você já Prende uma na outra Se você quiser Tá? E essas duas aqui Você coloca Uma do lado de cá E uma do lado de lá Ó Tá? Aí ela fica assim ó Tá? Se você quiser Se você não quiser Faz igual que eu tô fazendo Individuais ó Fica duas Você simplesmente Coloca ó Uma de cada lado Como é que você vai fazer Isso agora gente? Nós temos que passar Um ponto aqui ó Não só pra fechar Aquele buraco Que a gente deixou Né? Como também Pra ficar um acabamento Bonito aqui Vamos colocar aqui ó Você escolhe aqui ó Qual a altura Que você quer a folha Tá? Se aqui Se mais pra baixo Mais pra cima Aí é com você Você vai fixá-la aqui E vai vir passar a máquina Aqui ó Na beiradinha Conforme eu fiz aqui ó Tá vendo? Tem um ponto aqui ó Na beiradinha Que fixa aqui ela Tá vendo? Depois você vem Com um pontinho invisível E prende ela aqui E acabou o trabalho Gente Só fazer isso ó Passar o pontinho Aqui em volta Prender E depois você vem Com um pontinho invisível E fecha aqui E nossa folha Com a flor Vai estar prontinha Vou terminar E já mostro pra vocês Pronto turma Aí ó Tá? Ó Coloquei Já fiz o pontinho invisível Agora Eu tenho duas folhas Posso botar no banheiro Posso botar na mesa Posso botar no aparador Posso botar onde eu quiser Gente Tanto faz O lugar que você vai querer Colocar as suas folhas Tá certo? Então turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá? Me seguir nas minhas redes sociais Tem tudo aqui embaixo Ó Discriminado Tudo aqui embaixo Minhas redes sociais Instagram Facebook Grupo do WhatsApp Quer meus moldes? É só acessar aqui embaixo Que vocês vão Obter os meus moldes Tá bom? Eu passo o preço pra vocês Direitinho Esse molde aqui Gente Eu vou bater a foto dele E vou colocar no meu Ah Deu branco agora Gente No meu Instagram Instagram não No meu Facebook No grupo E vou colocar no meu WhatsApp Tá? Pra quem me acompanha Vai ter esse molde aqui De graça Mas em foto Tá? Se vocês quiserem Transforma eles em PDF Pra poder imprimir Tá bom? Então vou ficando por aqui Um beijo Lindo ó No coração Olha De todos vocês Com uma linda flor no meio Tá? Fui Mas eu volto